Eu cheguei aqui nos anos 93, ainda não tinha quase agricultura nenhuma na região, muito pouquinho. Começamos aqui com um pouco de pecuária, aí em 96 plantamos 40 hectares de sódio. Nos anos 2005, 2006, a gente já começou a fazer um pouco de safrinha. Começamos aí, plantando um pouco de milho, que não dá para fazer muita coisa, colhia na época 80, 75 sacas. Aí foi quando a gente começou a conhecer uns materiais novos, um material melhor. E aí assim a gente foi plantando outros materiais, como o 450, que vem hoje obtendo um bom resultado. Hoje a gente tem atingido o dobro da produtividade daquela época. E com o material 450, esse ano mesmo a gente já fechou aqui um talhão que terminou de colher agora, com 167,8. Um resultado muito bom, muito positivo. Safrinha tem um plantão de 1.800 hectares, 75% da participação da Forcides. Tudo isso vem acontecendo com esse crescimento aqui dentro da fazenda, com os materiais da Forcides, devido ao Heraldo, que nos assiste nós aqui, e tem dado um suporte muito bom em tudo que precisa, e está sempre presente, sempre acompanhando o campo, e isso aí tem fortalecido muito a nossa parceria. Hoje a Forcides tem oferecido também um material para a gente plantar no meio aí do plantio, que seria o 500, o 533 e o 700, que isso deu uma segurança para a gente melhor, para fechar esse intervalo que a gente estava vago há uns tempos atrás. Então isso tem agregado bem na produtividade. Aqui estamos colhendo o material da Forcides, o 700. E aqui na fazenda a gente tem cultivado vários materiais da Forcides. E temos também aqui na propriedade, os 710, 512, todos os materiais muito promissores. E já há alguns anos a gente vem cultivando esses materiais aqui da Forcides, e tendo sempre resultados positivos. Tem dado certo esse trabalho de parceria com a gente da fazenda e Forcides, tem trazido bons resultados, um atendimento muito positivo.